Este site, cujo link se encontra abaixo deste vídeo, contém as tonalidades em base à escala temperada de todas as frequências de 432 a 446 Hz. Então, aqui está a nota, é a nota C, que representa a nota dó. E você sabendo que depois de dó é ré, então depois da letra C no alfabeto é a letra D, claro, ABCD. Então, é só você acompanhar. E a tabela, então, mostra dó, dó sustenido, ré, ré sustenido ou mi bemol, mi, fá, fá sustenido ou sol bemol, sol, sol sustenido ou lá bemol e vai. São todas as notas que o ouvido humano normal consegue perceber. Como nós estamos trabalhando com o violão, então nós vamos falar do mi mais grave, o mi 2. Se você visualizar no marcador de frequências do afinador 82 Hz, os números depois do ponto da vírgula são irrelevantes, porque não dá para ler tudo. O importante é você entender que quando as seis setinhas estão acesas naquele afinador que eu ilustro no vídeo, então você já tem a afinação. Depois do mi 2, você tem o lá 2 em 110 Hz. Está aqui. Depois do lá, o ré 3, 146 Hz. Depois temos o sol 3, 196, si, 246 e, finalmente, o mi 4, 329. Pesquise sobre o porquê das frequências de 432 Hz. Até aqui, por enquanto, o link está abaixo do vídeo para entrar nesse site. Caso contrário, você pode ir dando pausa neste vídeo e ir anotando para ter a referência. Ou também pode visitar o blog violãoafinado.blogspot.com, onde eu deixei tudo por escrito. E dentro do mesmo blog, um vídeo explicando como afinar o violão com o afinador lendo as frequências. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.